Estamos nesse ritmo que é gostoso demais, diferentes gêneros, pra você participar e acompanhar também. O Festival de Dança de Joinville chega hoje, é o quarto dia. E nesse sábado tem muito evento, viu, por toda a cidade. Com esse tempo bom que está fazendo aí fora, o sol brilhando, a dica então são os palcos abertos. E nós vamos agora pra um dos que tem muita movimentação. Fica no centro de Joinville. Pablo Valer está lá na Praça de Erel Ramos e mostra pra gente agora, né, como está toda essa interação, apresentação. É a comunidade com os bailarinos, né, Pablo? Boa tarde. É isso, Sabrina. Boa tarde pra você. Boa tarde. Eu me acompanho no Balanço Geral Especial desse sábado. Nós estamos hoje acompanhando os palcos abertos. Esse daqui é da Praça de Erel Ramos. É um dos seis palcos abertos, né? Quer dizer, hoje, excepcionalmente, são sete palcos abertos, viu? Porque também tem um lá na Praça Tiradentes, no bairro Floresta, onde dezenas de bailarinos invadiram lá pra ensaiar, pra dançar e também pra conversar com a comunidade. É uma interação mesmo, feita propositalmente. Esse é o intuito do evento. Aqui, na Nereu Ramos, acontece até o final da tarde. Nesse momento, você vê aí um duo de neoclássico. É uma dupla de Curitiba no Paraná. Tem atração, então, por toda a cidade. E ontem também teve uma programação muito legal. Bailarinos foram fazer uma interação com os pacientes e também os funcionários do Hospital Regional Hans de Terchimit, que fica no bairro Boa Vista, aqui em Joinville. Vamos ver a reportagem, cadê no ano? A rotina do Hospital Hans de Terchimit, em Joinville, foi quebrada. Mas por um bom motivo. O local é referência em cirurgias cardíacas. E por aqui, muitos corações foram testados. Em um espaço improvisado, bailarinos de diferentes regiões levaram um pouco do festival de dança para pessoas que passam por um momento difícil. É o caso do seu Assis, que há dias acompanha a esposa que está internada. Para ele, a dança trouxe mais do que ritmos diferentes. Trouxe conforto para um marido aflito. Eu achei o grupo muito bem treinado, preparado. E que a gente está com o coração mole, porque a minha esposa está internada. Isso aí anima a gente. Muito bonito. Então, de parabéns. Eles trouxeram um pouquinho de conforto? Bastante, bastante. Ajuda bastante. O sapateado do Chapeleiro Maluco foi tão bom que merecia ser registrado. Seu José veio só fazer uma visita. Mas saiu do hospital com a certeza de que é um homem de sorte. Conseguiu assistir a um lindo espetáculo. E de graça. Fazer uma visita e encontrei com essa coisa bonita aqui. Esperava encontrar esse grupo aqui no meio do hospital? Pior que o ano passado eu já vim visitar um doente e estava aqui também. E hoje sem saber eu vim e estava também. Esse palco improvisado, sem o conforto do piso emborrachado ou da iluminação e do som perfeitos, é na verdade um grande aprendizado para eles. É no palco aberto, no meio do povo, que o bailarino aprende a abrir mão do glamour e levar a emoção da dança onde quer que seja. O grupo de dança Estela Alpina veio de Indaiá, o Médio Vale, em peso, para fazer bonito. Estar no palco aberto para eles foi uma experiência e tanto. Eu acho bem legal porque eles passam uma energia muito boa para a gente. A gente passa para eles e fica essa troca de energia muito boa. Gostaria de retornar? Sim, com certeza. Sempre é bom sentir a energia dos outros. É bem interessante saber que quando a pessoa está triste, você pode alegrar ela através da dança. É uma expressão. Quem olha essa apresentação animada nem repara no que faltou. Segundo a coreógrafa, além do som, eles precisaram improvisar em vários detalhes para encantar. A gente tinha baldes, flores, alguns acessórios para a coreografia. A gente teve que improvisar na hora, mas o pessoal se saiu muito bem. O importante era a gente transmitir essa energia e deixar o pessoal feliz através da dança, que é o lema de Joinville, para dançar e ser feliz. Cinco companhias deram o melhor de si. Os funcionários e visitantes que puderam parar alguns minutos para apreciar, ganharam o dia. Nem todos tiveram esse privilégio. Muitos colaboradores continuaram os atendimentos. Um exemplo de doação ao próximo. Sentimento que a dança entende muito bem. Obrigado. 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 Obrigada.